E o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo promove amanhã, de 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, a 13ª edição da campanha de doação de sangue. A ação é em prol das crianças e adolescentes assistidos pelo hospital e é promovida em parceria com a Fundação Emopa. Uma unidade móvel de coleta vai ficar na área externa do hospital. A programação terá ainda a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados às casas de apoio. Quem não puder comparecer pode ir a qualquer posto de coleta do Emopa e informar o Código do Hospital Oncológico Infantil. A numeração é 1766, repetindo, 1766.